Palma da mão E muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não põe da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, pede o pé e manda a pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Seu hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão! Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade... A bênção no lugar Não deixa subir o sucesso na cabeça Na simplicidade que vai longe pra caramba Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar Deus quem é foda a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Seu hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Bate assim no peito da pessoa aí Do teu amigo que tá do teu lado Pode falar pra ele assim De um do outro Bate e fala pra ele assim Palmeiras é grande Bate aí Palma da mão 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 É o seguinte A gente nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus existe Pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixe acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Bom A parte mais importante de tudo De tudo É o próprio grupo acreditar nele mesmo A torcida Todos nós Já acreditávamos E sabíamos Que era possível vencer aqui O grupo precisava acreditar nele mesmo E o grupo provou Que eles acreditam O grupo provou Que é o seguinte Palmeiras se escreve Com todas as letras maiúsculas Estão todos de parabéns Todos os palmeirenses de parabéns Foi uma vitória Que coroou Parte O estágio Do trabalho super sério Que está sendo desenvolvido em 2015 Basta acreditar que o novo dia vai rolar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Se na vida Palma na mão Vai saber esperar a sua hora Pega essa cabeça Pega essa tristeza Se no amor Se segue em frente Não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for, eu tenho que passar Deus, quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, vem, vai, vem Começa a gente embora Muita calma nessa hora Pode acreditar que o novo dia vai ganhar Se for, vai chegar Pega essa cabeça, vem, vai, vem Manda essa tristeza embora Se for, vai, vem, vai, vem Pega essa cabeça, vem, vai, vem Pega essa cabeça, vem, vai, vem Pega essa cabeça, vem, vai, vem, vai, vem Manda essa tristeza embora Pega 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 essa cabeça, vem, vai, vem, vai, vem É campeão! É campeão! Presidente, vem cá! Vem cá, vem cá! Palmeirense, muito obrigado por esses quatro anos de convívio comigo na presidência. Tivemos momentos difíceis, momentos de alegria, mas o que importa é que o Palmeiras voltou a ser Palmeiras com todas as letras maiúsculas. Obrigado! Olá, galera! A TV Palmeiras já está quase em 500 mil inscritos. Se inscreve lá! Vamos chegar nesse número!